Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2 mil likes. Olha só, estou aqui em um novo jogo muito profissional, um jogo muito bom pelo que parece aqui, tá? Vou estar vendo junto com vocês, o link desse jogo está na descrição. E pra quem não sabe, esse jogo aqui foi feito pelo dono aí, né, do Lawmore Simulator, que foi um jogo aí que eu gravei bastante aqui pra vocês, foi um jogo que fez bastante sucesso aí, né, que é aquele jogo de cortar gramas, isso mesmo. E eles fizeram esse novo jogo aqui, que é um jogo de estar escavando, e eu vou estar cavando muito, e bora ver o que é que eu vou estar ganhando, né? Vocês podem ver que eu estou aqui com uma pazinha na mão inicial, ó, tá vendo? Eu vou usar isso aqui para estar escavando, só que depois eu posso estar pegando outras ferramentas que são bem interessantes, são bem fortes. Vou ver aqui no shopping, vocês verem, ó, vou pulando, ó, e vai melhorando, ó, ali é um pá, tá vendo, ó, e assim vai. Aí depois chega aqui nessa, é picareta o nome disso? Acho que é, picareta. Depois tem tipo os machado aqui, vai indo, ó, vocês veem que acha até martelo, começa a achar uns negócios muito top, tem uns colher aqui, ó, incrivelmente incrível. Mas eu vou voltar tudo aqui, ó, deixa eu voltar tudo aqui, volta, volta, volta. Cadê? Pronto, vamos ficar aqui no início, mano, nosso lugar é aqui no início, né? Eu preciso, então, estar cavando, vamos ver quanto que eu ganho de dinheiro. Eita, não, caí muito longe, caí muito longe, não poderia ter caído tão longe assim. Minha mochila está enchendo muito rápido, isso que eu percebi, ó, está enchendo muito rápido, eu já não gostei. Já não gostei nada, mano, nada, nada, nada. Então deixa eu fazer algo aqui que eu quero fazer, que é comprar mochila infinita, mano. Eu preciso comprar mochila infinita, então eu vou estar comprando aqui, beleza. E aí eu posso estar coletando infinitamente, então, né? É isso aí, então. Tem um pet que você ganha se você entrar no grupo desse jogo. Eu já estava no grupo do jogo porque... Esse grupo é do outro jogo também, entendeu? Do Lawmore Simulator, que é o jogo do corta grama. Então eu já entrei ganhando um pet aqui, eu gostei demais, mano. Gostei demais, tem que para dar ali o pet, ó. E o pet é igualzinho, mano, no outro jogo deles, que top. E tem o upgrade aqui, que vocês podem estar melhorando a capacidade da mochila. Como eu tenho mochila infinita, eu não vou precisar dar o upgrade nisso. Mas eu posso estar aumentando a velocidade de escavação, né? Para me estar escavando mais rápido. E posso estar aumentando também, né, o bloco range. Para quem não sabe, esse bloco range é a distância que eu consigo coletar os blocos. Pelo que eu sei, é isso, né? Mas bora lá então, ó. Vamos ver aqui se está infinito mesmo, aqui, ó. Está infinito, né? Vocês podem ver ali que não tem mais, tipo, aquele 0 barra 10, entendeu? Agora lá, só vai aumentando o número ali, ó. Vou coletando e vai aumentando. Nossa, esse jogo parece ser muito bom. Eu quero ver como... Mano, como é que eu vou terminar, será? Será que nesse vídeo ainda eu vou ficar muito forte? É o intuito, né? Vocês sabem que todo jogo que eu gravo, eu só paro de... Eu só finalizo o vídeo depois que eu estou fortão. Então, assistam esse vídeo até o final. E não se arrependam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas bora lá então, né? Vamos entrar no assunto desse vídeo aqui, que eu vou focar em estar farmando aqui, mano. Eu quero farmar muito. Essas pedras estão muito difíceis de quebrar. Eu preciso de uma pá melhor, mano. Eu preciso de uma ferramenta melhor que essa, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar em 100 na minha mochila ali, ó. Quando chegar em 100 aí de mineração aí, né? De minério. Eu corro pra lá. Eita! Ó, pra quebrar essa outra pedra ali, ó. Eu preciso estar melhorando a minha ferramenta. Eu não consigo quebrar. Fiquei muito triste agora, que eu não consigo quebrar. Mas beleza. Vou apertar pra vender. Pronto. E agora eu vou estar melhorando a minha ferramenta. 200 de dinheiro. Olha isso. Olha isso. Fora, galera, que tem aqui aí ilhas privadas, né? Que você tem que pagar Robux pra ter ilha privada. E tem aqui também esse Travel aqui. Travel, sei lá como é o nome disso aqui. Que você vai pra outras áreas, né? Então, se você for fazer Rebirth. Se não, Tier 9. Pra quem não sabe, Tier 9 é tipo a nona ferramenta, entendeu? Vamos supor, eu chego aqui, ó. Shop. Shop. Eu tô com a primeira ferramenta ainda, né? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou comprar a segunda, ó. Comprei a segunda ferramenta. Aí depois eu venho aqui e compro a terceira. Aí quando chegar na nona ferramenta, eu já posso ir pra aquela outra área ali. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar esses baús aqui também, que são bem importantes. São baús aí muito bons, muito bons. Três mil e pouco de ouro. Dá pra comprar bastante coisas aqui. Deixa eu ver. Upgrade não. Upgrade não, meu irmão. Eu quero comprar aqui, ó. Peraí, comprei aqui. Pronto. Comprei aqui. Pronto. Agora, peraí. Comprar mais um aqui. E agora o ouro. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa aqui no upgrade. É, tem mais velocidade para estar escavando aí, né? Nossa, coloquei muito mais velocidade. Vixe. Muito mais velocidade. Agora sai da frente. Será que tem algum código assim do tipo release? Que todo jogo tem, né, mano? Esse aqui será que tem? Não tem. Pelo jeito que eu vi, não. Deixa eu ver aqui. Beta. Também eu acho que não. É. Se tiver algum código depois aí, a gente vai saber. Esse aqui lá, ó. Tem também uma área pra eu estar pegando pets. Depois eu pego alguns pets aí top. Tá? Tem um VIP também nesse jogo que é bem interessante. Você ganha uma mochila aqui que você sai voando, né? Um jetpack. Você ganha um pet aqui também muito forte. Ele dá quatro vezes mais de money. Nossa, esse pet aí é muito bom. Eu preciso pegar esse pet. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco. Deixa eu correr aqui. E vamos estar escavando. Olha só como é que tá a minha pá. Opa! Deu uma melhorada, hein? Já deu uma melhorada, ó. Tô conseguindo escavar muito mais rápido. Vocês já viram aí já o upgradezinho que eu dei, né, galera? Já, já vocês vão ver o que é que eu vou aprontar, mano. Já, já vocês vão ver o que é que eu vou aprontar. Eu quero tá pegando ainda nesse vídeo o melhor item. Nem que eu tenha que gastar Robux. Tô nem aí, mano. Nem que eu tenha que sair torrando Robux. Mas nesse vídeo ainda quero tá pegando a melhor ferramenta. Então se prepare. Opa! Consegui quebrar um melhorzinho ali. Vocês viram? Que eu já consegui quebrar um melhorzinho. Deixa eu ver se esse outro ali eu quebro também. Quebro também. Esse outro aqui também. E o bom é que dá pra farmar muito com esses minérios aí. Essas pedras diferentes, né? Então quebra aqui também. E essa roxa? Também quebrou a roxa? Que top! Nossa, velho. Esse daqui dá muito, velho. Muito boa. Não. Esse daqui dá muito dinheiro. Deixa eu vender lá só pra ver, ó. Dá muito dinheiro. Olha isso. Olha quanto dinheiro que eu vou ganhar. 1.600 eu tô agora. Não. Aquelas pedras diferentes dão muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Então deixa eu ver aqui nos upgrades qual outro que eu posso tá colocando aqui. Esse aqui mesmo. Pronto. Eu quero mais velocidade, mano. É isso que eu preciso. Mais velocidade. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu tô pensando em comprar o VIP aí, mano. Mas acho que não é o bom momento agora. Deixa eu ver qual que é a próxima ferramenta aqui rapidão. Corre, 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 corre. Próxima ferramenta é essa aqui. 3.800. É isso mesmo. 3.800. Então bora lá. 3.800 é o que eu estou precisando agora nesse exato momento. É só sair daqui e ir aqui direto, ó. Que eu esqueço. Então beleza. Vem, ó. Bate aqui. Não, vou pular lá direto lá embaixo, mano. Já que eu chego a farmando muito. Esse jogo basicamente é um Mining Simulator atualizado, né? Quem se lembra aí do Mining Simulator? Esse jogo me lembra muito. O jeito assim que você vem aqui e quebra os blocos, ó. É muito igual. Nossa, véi. Que saudade que deu agora do Mining Simulator. Só que o Mining Simulator era muito mais completo, né? Porque teve muitas atualizações. Chegou chapéu no jogo. Eu me lembro até hoje. Chegou muita coisa, véi. Ai, ai, Mining Simulator. Eu tenho saudade de vários simuladores, galera. Já tive muitos simuladores interessantes no Roblox. Mas aquilo, né? Sempre um acaba morrendo. Depois vem um outro. E assim vai, mano. Eu tenho certeza que esse jogo aqui tem um grande potencial. E vai ter várias atualizações. Se eu sei que é a minha ferramenta, eu quero estar melhorando. Eu quero estar melhorando a minha ferramenta. Deixa eu pegar esses blocos ali. Que além dele dar mais dinheiro, é muito mais fácil de quebrar eles. Eles dão muito dinheiro. É muito fácil de quebrar eles, mano. Ó, aquele ali chega a dar 70 e poucos de... Ó, de dinheiro. Esse aqui tá 40. Aquele lá dá 40. Que isso. Não, eu quero estar melhorando as minhas ferramentas, né? Que eu quero estar cada vez mais conseguindo descer lá pra baixo e pegar uns blocos mais difíceis ainda. E por que aqui pro lado é escuro? Ah, uma parede, mano. Achei que se eu pular, se eu ia cair lá embaixo. Sei lá. Fiquei meio assustado aí, mas tudo bem. Ó, de ouro. Opa. Não, esses blocos aqui diferentes aqui é muito bom. E cada vez mais força eu tiver, mais eu vou estar escavando. E eu tenho certeza que vocês vão querer mais vídeos desse jogo. Se quiserem, vocês já sabem qual que é o segredo aí, né? É só deixar o like, tá compartilhando e tudo mais. Eita, fez barulho aqui, galera, ó. Acabei esquecendo aqui o WhatsApp aberto e tá fazendo barulho. Isso aí incomoda, né? É um barulho chatinho, incomoda. Sei como é que é. Eu vi que esse vídeo já está ficando muito longo. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar melhorando aqui minhas ferramentas, conseguindo dinheiro e tudo mais. E depois eu volto com o vídeo e mostro pra vocês como que vai estar a minha situação, né? Se eu vou estar forte ou se não vou estar. Então, bora que bora. Galera, é o seguinte. Eu decidi fazer algo aqui muito incrível que é comprar o VIP, beleza? Eu vou estar comprando o VIP, mas antes você tá mandando um salve aqui para um inscrito que está falando comigo aqui, que é o José Henrique 63. Salve, mani. Olha lá, salve, mani. Ó, tá mandando um salve para vocês aí, galera. Salve, guys. Salve aí, mano. Tamo junto e é nóis. E agora vamos estar comprando esse VIP aqui, que eu quero pegar aquele jetpack. E eu quero pegar também esse pet aí, que vai me ajudar bastante a estar farmando. Eu já consegui um dinheiro bacana, mas ó, com esse jetpack aqui. Deixa eu ver se dá para voar mesmo. Vixe, vem dar para voar. Não, gostei demais. Gostei demais. Tem como desativar ele e tem como estar ativando ele, ó. Que top, mano. Gostei demais, velho. Sério mesmo. Agora o pet, vamos ver aqui, ó. Você pode ver que esse aqui dá 1.50 de ouro. Esse aqui já dá 4.0, né, mano? Tipo, é muito mais. É muito mais. Pera aí. Eita, cliquei aqui para vir comprar pet, ó. Rapaz, o que eu fiz da minha vida? Eu não tenho gemas não, galera. Ih, dá para comprar pet com ouro também. Achei que era só com gemas, mas não. O mais caro que tem aqui é 100.000 de ouro. Então, vou vir aí comprar depois. Depois eu volto aí, né. Bora fazer um teste aqui agora. Ih, rapaz. Os caras já começaram a escavar tudo aí. Vamos descer também. Olha lá, meu jetpack. Ele segura. Ele não deixa eu cair com tudo, né. Eu acho que se eu pular dentro do buraco... Ó, deixa eu fazer um teste rapidão. Vou subir e agora eu vou descer, ó. Não, na verdade eu acho que ele não me segura muita coisa não, viu. Mas o bom... De uma coisa que eu sei, que eu posso voltar voando, né, ó. Vamos supor que eu deixei passar algum bloco aqui que vale muita coisa, ó. Olha isso, mano. A velocidade para voar. Está voando muito rápido também por conta do pet. Não, mas ele desce lento mesmo, ó. Eu estou descendo bem devagar. Se eu desativar o jetpack... Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o jetpack para subir. E agora eu vou desativar ele. Nossa, cai muito rápido. Então ele faz com que eu não caia tão rápido. Nossa, o jetpack é bom. É bom. Mas bora que bora descer com tudo aqui. Que agora eu quero ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro com esse pet. Tem algum game pass aqui também que pode estar me ajudando? Ó, tem também como comprar ouro aqui. Comprar gemas. Mas eu acho que não vai valer a pena comprar, não. Se 25 milhões está valendo 749 Robux. Pode ter certeza que 25 milhões não vai ser algo difícil. Entendeu? Eu tenho certeza que vai ser algo que a gente vai conseguir fazer com facilidade aí. Então deixa eu ver algo mais aqui. O dobro. Ah, tem o dobro aqui de velocidade e o dobro de dinheiro. Qual que será melhor? Tem o dobro de velocidade para eu estar farmando. E tem o dobro aqui de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Ah, vai. Vou comprar o dobro de dinheiro, mano. Estou ficando pobre nos Robux, galera. O dobro de dinheiro. Vou comprar também aqui o dobro de velocidade. Vou gastar um pouco de Robux, né, galera? Vamos parar de ter dó. Toda hora... Mano, sempre eu fico com dó aí de gastar. Mas agora vai ter dó mais não, rapaz. Ter dó mais não. Vou sair quebrando tudo e pronto. Ó a velocidade do menino. Ó a velocidade do menino. Ó o menino. Pera aí, vou sair pegando esses blocos que são melhores aqui, galera. Ó esses que são melhores. É os que eu estou indo para cima. Estou nem aí. E lógico, né, mano? Depois tem que descer mais alguns blocos aí. Tenho que ir para outras áreas também que dá mais dinheiro. E assim vai. Então coleta tudo, coleta tudo, coleta tudo, coleta tudo. Não é nem quantidade aqui, galera, que está na minha mochila. Mas sim o valor dos blocos. Quando eu coloco em cima, você pode ver que cada um tem um preço. Aquele ali é 200 de ouro. Aquele ali, ó, está vendo? 200. E assim vai. E por que eles estão valendo tudo isso? Por conta do pet, mano. O pet aumentou absurdamente o valor dos blocos. Tinha um bloco aí que valia quase nada. Hoje está valendo, ó, 300. Que é isso, velho. E quando eu for vender isso aqui, vai me dar um dinheiro. Vai me dar um dinheiro tão top. Que vocês vão ver, mano. Vai dar para comprar pet e várias coisas aí. Então coleta tudo. Esse vídeo aqui com certeza vai ficar um pouco grande, né? Que eu quero mostrar para vocês. Eu ficando realmente forte. Então se preparem aí que esse vídeo vai ficar um pouquinho grandinho. Ó, o banco tem vários desses minérios bons aqui, ó. Que são fortes. Que já está pegando tudo, ó. Vai pegar ali também, pronto. É, pelo que eu percebi, compensa mais você escavar para o lado do que para baixo. Porque para o lado você vai coletando vários minérios top aí. Igual quando você está descendo, de vez em quando você achar um. A gente só precisa descer mesmo para estar achando outros tipos de minério melhor, né? Mano, eu estou com muita velocidade aqui para quebrar tudo. Olha isso. Estou com muita velocidade para quebrar tudo. Então bora fazer o seguinte. Eu vou subir lá em cima e vou vender, ó. Vou vender. Quanto de ouro vai dar? Fala aí. 65 mil de ouro. Já foi uma grande evolução. 65 mil de ouro já foi uma grande evolução. Ó, pelo que eu vou pegar aqui já, já dá para pegar uns blocos muito bons. Nossa. Esses blocos aqui realmente são muito bons. Mas por que eu não tenho como comprar esse aqui? Será que tem que comprar por fila? Vixe, tem que comprar por fila. Não pode pular. Tem que comprar um de cada vez aí por fila. Aí deu ruim, que aí você vai gastando dinheiro à toa. Mas beleza. Sobrou 28 mil. Vamos ver aqui o upgrade que eu posso estar colocando aqui. É. No caso, esse dig speed aqui é para escavar mais rápido, né? Que eu sei, é. Tem até o level 100. Meu amigo. É muito upgrade. Mas que vale a pena, vale. Então eu vou focar tudo nisso aqui, galera. Vai, vários upgrades aí. Mais 60%. E eu quero estar aumentando ainda mais. Então sai da frente, sai da frente. Pera aí. Ó, não tinha equipado outro pet, mano. E pode estar equipando três pets. Ô, pelo amor de Deus. Um pet aí já me ajuda demais. Cadê o buraco que eu estava? Era esse? Ou não? Talvez sim, talvez não. Acho que não. Então eu vou estar descendo até lá embaixo. E encontrar uns blocos bem bons mesmo. É, eu acho que não era um desses buracos aqui que eu estava, né? Vou descer com tudo, galera. Até chegar nos blocos bem top. Aqueles blocos que eu posso quebrar. Que é uns de gelo, né? Branco. Sei lá que cor que é aquilo. Mas sei que eu vou descer. Olha só a fundura que eu já estou 70. Nossa, velho. Vamos ver até onde que eu vou aqui, mano. É, realmente dá para ir muito longe. Mas por enquanto os blocos ainda são os mesmos, né? Você pode ver que não chegou nenhum diferente, né? Bora, bora. Desce, 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 desce. Ó, esse aqui é azul. Ó, esse azul aí é um que eu não podia quebrar. E agora eu já cheguei quebrando, hein? E pensa um bloco bom. Vocês viram que vale quase mil de dinheiro. Eu só preciso achar uma área agora que vai ter vários desse aí. Então, ó. Estou descendo com tudo. Já achei um ali que é bem caro. Mas quero estar achando uns melhores ainda. Vamos ver o seguinte, galera. Eu vou dar um corte nesse vídeo aqui, mano. Porque o vídeo já está 16 minutos e ainda estou fraco. Não. Comparado com o que eu quero ficar nesse vídeo, eu estou bem fraco. Então, já já eu volto com tudo. Beleza? Galerinha, é o seguinte. Eu decidi comprar a última ferramenta. Olha só que ferramenta que eu já tenho aqui na mão, ó. Já está ficando top. Eu já estou conseguindo viajar para outros lugares, tipo o mundo de lava. Só que aí estou preferindo, por enquanto, aqui o mundo de areia. Porque o que acontece? Aqui fica mais fácil para eu quebrar os blocos. E tem quase o mesmo valor dos outros blocos lá do mundo de lava, entendeu? O mundo de lava só é um pouco mais caro. Só que aí é mais difícil de quebrar, né? E acaba me atrasando muito. Agora aqui, ó. Eu já consigo quebrar com mais velocidade, entendeu? Ó. Peguei essa pedra aqui. Quanto que ela dá de dinheiro? Sete mil de dinheiro. Fora que tem a multiplicação. Aquela outra ali dá o quê? Sete mil também. Ó. Vamos pegar todas. Nossa, o bom que tem a multiplicação aí dos pets, que aumenta absurdamente. Porque eu peguei um outro pet, que é esse aqui, ó. Dá 2.55 de ouro. Então, todos eles juntos aí aumentam muitos ganhos. Tipo, muito, muito, muito. Isso aí ajuda bastante. Olha só essas pedras, véi. Não, tem que... Tem que estar formando mais aqui, galera, ó. Esses minérios aqui vão me deixar rico. Rico. Vocês vão ver. Vou estar pegando a melhor ferramenta. Depois eu já posso estar até fazendo o rebirte. E assim vai, mano. Beleza? Então, pega aqui. Depois aqui. Vocês podem ver que eu tô com zero rebirte. Mas quem sabe depois eu faça um vídeo aí fazendo vários rebirte e tudo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha quanto minério tem aqui, véi. Olha isso. Cheguei na parte aqui. Começou a ter um monte. E agora o de minério aí tá top demais. Eu tô procurando demais. Bora, bora, bora. Ó, achei. Mais dois. Beleza. Se eu for vender aqui, vocês vão ficar assustados com o valor que eu já devo ter aqui em dinheiro, mano. Nossa, deve ter muito dinheiro. Vamos vender lá então pra ver? Deixa eu coletar aqueles minérios ali. Pronto. Agora deixa eu vender lá só pra vocês verem, ó. Quanto de dinheiro? Tantantantã. Oito milhões, mano. Oito milhões de dinheiro. E dá pra melhorar. O bom é isso. Que dá pra melhorar ainda mais. Então eu vou vir aqui. Olha só que item mais que eu posso estar comprando aqui. Aquele ali é o mais brabo, né, galera? Mas não dá pra comprar agora não, porque tem que comprar por filinha, né? Isso aqui atrasa muito, ó. Porque o dinheiro que eu tenho já daria pra comprar o melhor que tem. Mas eles não vão deixar isso acontecer, né? Eu tenho que comprar um de cada vez. E assim vai. Beleza. Não dá pra comprar esse outro aqui, sabe o que eu vou fazer? Então, olha só como é que é a ferramenta que eu já tenho na mão. Top. Vou vir aqui nos upgrades. E agora vou aumentar a velocidade aqui, ó. De escavação. Vou aumentar muito mais. Olha isso. 185%. Então bora pra cima. Beleza. Na área de areia. Depois aqui que fica fácil. Aí eu corro pra... Deixa eu tirar aqui a mochila pra cair mais rápido. Depois aqui que fica fácil eu vou pra outra área lá de lava, né? Por enquanto aqui ainda, ó. Dá pra farmar de boa. Nossa, olha o tanto de pedra que tem aqui, véi. Que isso. Não, calma aí. Nossa, aí eu vou ficar rico, véi. Desse jeito aqui. Tem um pet lá que eu peguei que é iniciante, né? Que ele é fraquinho. Eu preciso trocar ele logo. Eu preciso urgentemente de estar trocando ele. Pera aí. Pega ali também. Agora será que os pets de rebirte é mais top que os pets normal? Eu queria fazer esse teste, mano. Então vamos fazer o seguinte. Tô pensando em fazer rebirte, hein? Quanto que é? 10 milhões. Ah, mas se eu fazer rebirte agora eu não vou conseguir pegar o melhor item. É, deu ruim, galera. Se eu fazer rebirte agora eu não vou conseguir pegar o melhor item aí, né? Ó, deixa eu tirar essa mochila das costas. Senão eu não caio lá embaixo nunca. Beleza. Pega esses minérios aqui também. Ah, vou pegar pra descer direto, mano. Eu quero começar a ignorar esses minérios aqui, véi. Que ele começar a ignorar eles, mas eles dão muito dinheiro e eu não consigo parar, ó. Não posso ver um. Ó. Ih, acabei deixando um pra trás ali, mas é isso aí. É a vida, né? Acontece. Beleza, quebra tudo. Será que vai ter uns melhores ainda aqui pra baixo? O bom seria eu ir descendo lá pra baixo, né? Pra ver se eu consigo encontrar os melhores. Então vamos fazer isso, então. Vou ignorar todos. Olha o tanto que tem aqui, galera. Cada vez mais eu desço, mais aparece. E eu quero ignorar, mas eu não tô conseguindo. Então bora coletar tudo aqui e já era. Ok. Olha só quantas pedras tem aqui, véi. Que isso, mano? Dá pra farmar demais, galera. Não tem como eu não conseguir muita grana. Beleza. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Eu posso não conseguir a melhor ferramenta, mas vou chegar perto, hein? Mas vou chegar perto. Então bora lá. Já vou começar aí na área de lava, né? Já dá pra mim na área de lava. Então deixa eu ver aqui quanto dinheiro que eu vou ter. 14 milhões. Beleza. Vamos voltar aqui rapidão. Vamos vir aqui, então, no shopping. Chegando aqui no shopping. Vamos estar comprando esse item. Depois esse. Depois esse. Depois esse. E depois esse. Ó. Tô quase chegando... Mano, tô chegando nos últimos já, galera. Nos últimos. Que isso, mano? Eu acho que não. Não tem como eu só ir na área de lava. Ó, as outras áreas são de rebirt, né? Então vai ser na área de lava mesmo. Achei que tem uma área até melhor. Mas beleza. Essa aqui tá top. Nossa, tô quebrando com muita facilidade, véi. Que isso? Tomei essa ferramenta, né? Fortuna aqui. Estourando tudo. Então só vamos. Vou descer sem dor aqui, ó. Ó. Consegui pegar uma pedra ali. Que eu nem sei qual que era o valor dela. 10 mil. Beleza. Então vamos. Só desce. Esse aí custa quanto? Nem vi o valor também. Vixe. Isso aqui eu vou descer. Aqui lá embaixo eu vou começar a achar um monte dessas pedras aí, né? Lá embaixo eu vou começar a achar um monte, um monte, um monte. Quanto dava aquela pedra? 10 mil. Ah tá, eu achei que era 30 mil. Se fosse 30 mil, tava feito, mano. Então bora, 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 bora. Já, já vocês vão ver. Vou ficar farmando um pouquinho aqui. Já vou conseguir o dinheiro de pegar o melhor item aí, né? A melhor ferramenta. Olha só isso daqui. 34 milhões. Eu acho que agora dá pra pegar a última ferramenta. Vamos fazer um teste então. Shop. Beleza. Buial. Eu acho que comprei tudo, hein? Comprei. Comprei até a última ferramenta. Deixa eu ver como que é ela. Ih, é um martelão brabo, mano. Olha isso aqui. Que martelão top. Que que é isso, mano? Agora vou fazer um estrago gigante. Então a única coisa que me resta agora é fazer rebirte, né, mano? Olha esse martelão aqui, galera. Deixa eu tirar a mochila das costas só pra cair mais rápido, né, ó. Pronto. Ô, martelão aqui é brabo, velho. Olha isso. Quebra tudo. Fora que ainda sobrou 15 milhões de ouro. Vou tá farmando mais um pouquinho aqui. Só pra tá melhorando minha velocidade aí, né? De tá quebrando tudo aí, ó. Vou dar alguns upgrades. Mas pra isso eu preciso pegar alguns blanquitos. Pega tudo aqui, pega tudo aqui, pega tudo aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu vou vender agora quanto que eu vou farmar. Pera aí. Bora ver, ó. Quanto? Quanto? 22 milhões. Vamos ver que upgrade tem como estar dando aqui, ó. Upgrades. Quais vocês upgrades? É aqui, mano. Tô cego, tô cego. Ó. Tem ele, tem ele, tem ele, tem ele. É o upgrade infinito, mano. Infinito. Pronto. Agora o upgrade aqui, ó. Deixei no máximo ali o bloco ali. Esse aqui vai demorar muito pra ficar no máximo também não, hein? 66. É, vai demorar muita coisa também não. Pera aí. Deixa eu pegar alguns patches aqui. Beleza. Vai ser esse aqui mesmo de 100 bilhões, ó. Pera aí. O patch que eu peguei... Ah, eu achei que tem sido o melhor. Não. Foi o pior, velho. Então tem como pegar uns melhorzinhos que esse. Beleza. Beleza. Então faz o seguinte. Vamos lá pra área de lava. Ok. Chegando aqui na área de lava, eu vou estar clicando nos patch. E agora eu vou estar equipando eles no lugar de quem? Cadê? Tem que ver que lugar que eu vou estar equipando. No lugar do mais ruim, lógico, né? Pronto. Equipei um desse aqui. Vamos ver agora o que vai vir pra gente. Cadê? As porcentagens, ó. Pera aí. Olha lá. 5%. É, o banco com esses blocos aqui é rapidão, ó. Pra chegar em 100%. Com esses blocos aqui é rapidão, mano. Pra chegar em 100%. Vocês vão ver. Ela tá em 20% já. Que isso, mano. Principalmente com esses minérios aqui, galera. Quando eu pego esses minérios aqui, ó. Essas pedras aqui, ó. Recarrega muito mais rápido ainda. Que isso. Fica vendo, ó. 100% vai vir fácil. Pronto. Vem um patch melhorzinho agora. Ó, parece ser melhor que o meu. Que o outro meu, no caso, né? Ó, 260. O outro é 255. É, realmente é melhor. Mas mesmo assim, já vou tá tentando pegar outros aqui. Só bora. E que venha um melhor agora, hein? Tem que vir um top agora. Um top, um top. Olha lá, 38%. Bora aqui, bora. Quebra tudo. Quebra tudo. Nossa, tem paciente pra ficar abrindo esses ovos não, véi. Pronto. Vem um patch bem incrível agora, vai. Ah, o mesmo? O mesmo é esse mesmo? O mesmo, mano. Ah, vai. Vou ter que pensar aqui por enquanto. Depois eu... Qualquer coisa aqui pro outro aí. Deixa eu ver gamepass aqui. Tem gamepass pra equipar mais patch? Tem gamepass pra equipar mais patch? Pelo jeito que eu vi aqui, não, né? É. Não. Ok. Então você pode ver. Peguei a melhor ferramenta, que é muito forte. Tô quebrando tudo aqui. Dessa área, que é incrível. Agora deixa eu tá vendendo lá, véi. Quanto de dinheiro que vai dar. Tan, 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 tan. 23 milhões. Tá top já. Nossa, fiquei lindão, ó. Com a mochila. Martelando o Thor na mão. E assim vai, véi. Então, beleza. Volto aqui pro início. E é isso, né? Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Vocês viram aí eu pegando a melhor ferramenta. Se quiserem mais vídeos desse jogo, é só deixar bastante like e comentário que vai ter mais vídeo, beleza? Então é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau!